Oi pessoal, a paz de Deus aí, a santa paz de Deus a todos, tá? Espero que vocês estejam tudo bem, tá? Que Deus abençoe cada um aí, que venha assistir essa live, tá? Seus familiares também. E vamos lá, gente, que pra aula tá sem muita enrolação. Pessoal, vamos lá, eu vou ensinar hoje pra vocês, tá? Tirar um pouquinho mais das dúvidas, eu sempre procuro descomplicar aí as aulas, né? De rosas principalmente, que o pessoal, graças a Deus, estão pintando já as rosas. E aí eu coloquei uma rosa mais fácil, tá? Por quê? Porque eu procuro facilitar, voltado pra aquela pessoa que tá iniciando. Porque quando você aprende uma rosa base dessa, né? Você aí vai se soltando e vai aprender a pintar outras. Eu também, esse ano, eu não iria abrir mais turmas de curso, só que o pessoal, professor, ensina a gente a pintar rosa, abre um cursinho de rosas. Então, eu tô com uma turma, tá? Já inicia quarta-feira, hoje é dia 15 do 2 de 2024, tá? 15 do 2 de 2024. E a turma de rosas já inicia agora quarta-feira, tá bom? Uma turma online, certo? O risco gratuito, são 8 aulas e custa apenas, tá? R$ 39,90 o curso completo, as 8 aulas. É a R$ 5,00 cada aula online, tá, gente? Ó, vou deixar aqui o zap. Pra quem quiser fazer parte dessa turma de rosa, é tudo pelo zap. Tá, eu mando o link, mando a aula, mando tudo pelo zap. Tá, e você já começa quarta-feira a sua aula aí de rosas, só rosas, tá bom? São 8 aulas só de rosas. Então, se você tem alguma dúvida de rosas, já vai descomplicar aí. Então, vamos lá, gente, tá? Rosa não é um bicho de sete cabeças. Eu coloquei aqui uma rosa mais fácil, tá? E você sempre, gente, você separa ela por partes, tá? Por mais de... Por mais perto que ela esteja, você separa ela por partes. Ó, eu peguei aqui, ó. Tá vendo? Marquei aqui as que eu vou iniciar. Pra mostrar aí para vocês. Vou começar pelo corpo da rosa. Por essa parte aqui das rosas, tá certo? Obrigado a todos que estão compartilhando aí nos grupos de pintura, gente. Obrigado mesmo. Ó, aqui eu também, o que eu fiz, gente, pra me auxiliar, tá? É, eu marquei as sombras das rosas. E onde é a sombra? Embaixo do pezinho de cada pétala. Então, você pode aí pegar o seu lápis 6B, tá? E marcar aí, ó, embaixo do copo. Embaixo de cada pétala. Tá bom? Quando você vem para essas pétalas aqui, ó, adjacentes. Você pega um pedacinho dela aqui, ó. E sobe a sombra até ela, ó. Até aqui. Tá bom? Preste bem atenção nessa explicação. Se eu peguei aqui a sombra até aqui, sombra, tá? Sombra. De onde vai vir a luz? A luz, ela vai seguir essa parte aqui, tá? Ela pega daqui, chega perto da sombra, tá? E ela vem seguindo o risco. Ela vem seguindo aqui o risco até o final do pé da sua pétala, né? Ela segue isso aqui tudo. Deixa eu riscar aqui, ó. Marquei aqui. Botei só para marcar, tá, gente? Aqui a seta. E ela vem seguir o curso aqui da pétala. Tá bom? Obrigado. Gente, vamos fazer o curso de rosas online. Tem aulinha aqui todo dia, né? Quem também não quiser fazer o curso. Mas, quem quiser fazer o cursinho de rosas, gente, é... São oito aulas, tá? E o valor das oito aulas é quarenta reais. Tá bom? Trinta e nove e noventa. O curso completo com oito aulas. Em oito aulas, gente, você vai tirar toda dúvida. Igual você tá tirando aqui. Vamos lá. Ó, e já começa quarta agora, tá, gente? Hoje é dia de... Hoje é quinze. Né? Quarta eu acho que é vinte e alguma coisa. Hoje é quinze do dois. Vamos lá. Então, eu pego aqui, ó. Já venho preenchendo com o vermelho. Também você vai aprender essas misturas de cores. Tá? Ó. Ó, o zap tá aí, tá, gente? E tem também as minhas apostilas, né? Que vem marcada já assim a sombra. Qualquer apostila hoje, dia dois. Hoje é do... Meu Deus. Hoje é... Hoje é quinze do dois. Tá custando apenas oito reais, gente. Qualquer apostila. Eu tenho mais de quarenta apostilas, né? E as de rosas já vem marcada a sombra. Pra quem tem dúvida aí. Né? Então, a apostila ajuda cem por cento. Ó, só tô preenchendo aqui. Tá? Não tem segredo essa parte do preenchimento. Então, chama aí, gente. Aproveita, tá? Porque as vagas são limitadas. Então, se você quer, a sua dúvida é só rosas. Ah, professor, eu quero aprender só rosas. Chama aí o zap, tá? E reserva a sua vaga no curso de rosas. Olha aí. Preencho aqui. Né? Pode preencher qualquer pincel. E da explicação, agora a gente vai para a prática, né? Põe em prática. Também não adianta só assistir e não praticar. Não aprende, né? A gente não aprende só vendo. Tem que praticar. Pronto. Feito isso, gente, qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Perceba que aqui eu já marquei, né? Como eu falei agora há pouco. A sombra. Então, eu vou pegar aqui um pincel número 12. Tá certo? E aí eu vou pegar um tom acima do vermelho. Qual a cor que é mais forte que o vermelho, gente? E você vai aprender isso também nas aulas de rosas. É o vinho. Vinho. Então, eu já pego aqui, ó. E já venho marcando aqui, ó. Aonde eu passei, tá? Aonde eu passei os tracejadosinhos. Embaixo do pé das pétalas, gente. Ó, lembra dessa rosa? Dessa pétala que eu falei que a gente come aqui um pedacinho dela, ó. Né? Na parte de cima, ó. Então, você chega com a sombra e pega aqui um pedacinho. Tá bom? Ó, vou marcar aqui em volta do copo como um pedacinho da pétala. Já marca aqui, gente. Faço só a marcação. Depois eu volto organizando. Só pra mim não perder aí o gráfico. Né? Ó, pega aqui o pedacinho. Venho marcando. Venho aqui marcando. Olha aí. Marquei. Agora vamos organizar? Vamos, ó. Pega agora mais sombra. E venho embaixo da pétala. Do pé da pétala, tá? Eu coloco, ó. Tiro um pouquinho aqui do excesso. E você vem dando, ó, uma essumada. Tá? Ó, dando aquela essumadinha. Ó, venho aqui organizar. Né? Passa a minha sombra e eu vou mesclando, ó. Tirando um pouco do excesso da sombra. Cuidado, gente. Pra não colocar sombra demais. Tá bom? Ó, venho aqui organizando. Venho aqui tirando. Dando aquela limpada, né? Organizando. E aí você percebe que vai ficando uma abaixo da outra. Porque essa sombra, ela gera a profundidade, né? Diz que uma pétala está por baixo da minha outra. Ó. Então eu venho. Olha aí. Gente, um dos erros comum. Qual é? É você colocar como se estivesse contornando ela. Tá? Você não está contornando. Você está sombreando. Então ela vem aqui por baixo, ó. Tá? Ela vem por baixo. E aí a gente pega um pedacinho aqui em cima. Porque às vezes, gente. O pessoal pega aqui a tinta de um lado. E vem aqui, ó. Contornando ela. Ó. Aí ela fica a sombra por cima. Né? A sombra não é por cima. A sombra é por baixo. Por cima é a luz que a gente vem daqui a pouco. Olha aí. Feito isso. Agora. Vamos com a luz. Vou pegar aqui, ó. Tô melhor, gente. Graças a Deus. Ainda é bastante. É. Me dá um pouquinho de... De sono, né? Aquela indisposição. Mas. É. Tudo tá nas mãos de Deus. Né, gente? Tô melhor. Graças ao meu Deus. Ó. Agora eu peguei aqui. Como eu quero ela bem vermelhona, gente. Eu peguei. Vermelho vivo. Florescente. Ou vivo. Da tampa. É. Da tampa preta, ó. Tá vendo? E aí eu vou deixar ela bem vermelhona. Vem aqui na ponta. Né? A luz, ela vem só contornando o risco. Seguindo o risco. Ó. E eu dou aquela. Né? Você vai dando aquela limpada. Ó. Tinta na ponta. Eu venho. Dou uma entradinha aqui, ó. Dando aquela limpadinha. Pra ficar tudo encaixado. E olha que linda já tá ficando. Né? Pego aqui, ó. E olha lá como eu mostrei. Eu vou pegar ela aqui da sombra. E eu venho. Seguindo. Seguindo. Puxando o risco. Tá? Até fazer o pezinho dela. Ó. O excesso. Eu vou varrer para dentro. Ó. Eu venho. Puxando. Para. Dentro. Olha aí, gente. E aí você faz. Pétala. A pétala. Não. Tem segredo. Não. Tem segredo. Por isso que eu disse. Gente, nesse cursinho de rosas. Em duas, três aulas. Você já sai pintando. Suas rosas aí. Rosas mais fáceis. Depois aprende mais difíceis. Olha aí. Né? Vou separar aqui, ó. Mais um pouquinho. O pé de uma. Do pé da outra. Para não brigarem. Tá, ó. Uma passa para lá. A outra vem por baixo. Não pode topar. O pé de uma. No pezinho da outra. Vendo? Estão entendendo? E aí, gente. Não tem. Ó. Vem aqui. Ó. Puxa o pé. Joga excesso. Para dentro. Olha que linda. Né? Uma rosa bem vermelhona. Vem aqui. Cheia ali a outra. Falta aquela ali, ó. Puxo. Puxo. Pézinho dela. Limpo o excesso. Olha aí, pessoal. Tá ficando uma belezura. Gente, quem quiser fazer essa turma, chama aí, tá? Que as vagas são limitadas. São pouquinhas. Ó o zap, tá bom? Hoje é dois. Hoje é... Quinze do dois. Eu só quero dizer dois. Feito isso, gente. A gente vai seguir preenchendo. Agora ali a parte da boca. Hoje também as apostilas tá na promoção, tá, gente? Tá oito reais. Qualquer uma. Ó. Venho aqui preenchendo a boca. Uma dica que eu também vou dar a vocês. Pera aí. Deixa eu só ir preenchendo aqui que eu vou mostrar, ó. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui mais uma dica de ouro. Ó, gente. Perceba que quando eu preencho aqui mais. E quando eu chego aqui nas beiradas, eu deixo ela um pouquinho esfumada, tá vendo? Eu não gosto de preencher esses beirais. Por quê? Porque eu venho com a luz aqui. E principalmente essa aqui é vermelha. Então, quando ela bate aqui, ela já deixa aquele brilho mais intenso. Então, eu deixo aqui mais esfumadinho. Eu venho preenchendo aqui bem. E aí, quando eu chego lá na beiradinha, eu só deixo esfumado, tá? Isso. Qualquer uma apostila hoje, hoje, tá, gente? Tá de oito reais. Chama no zap, gente. Aí, tá bom? Ó, e agora? Já venho com a sombra causar profundidade aqui da boca, ó. E eu venho circulando, ó. Circulando. Até da profundidade. Coloco mais. Por isso que eu tô indo com esse pituar, porque eles são os pincéis de pintar arredondando. E aí, eu venho, ó. Venho circulando. Ó. Vendo? Pego aqui mais um pouquinho na boca. Até dar aquela sombra bem legal. Venho aqui, ó. Separo essas partes. E vou dar aquela limpada, aquela circulada. Olha aí a profundidade que deu na boca, né? Pego mais um pouquinho de sombra. E venho aqui, ó. Separar. Embaixo da linha das pétalas. Serve essa regra pra toda rosa, tá, gente? Embaixo da linha dela. Separa, gente. Porque a gente separa a pétala debaixo da pétala de cima. E agora, a minha luz. Pego aqui. Eita, gente. Meu pincel tava molhado. Pincel molhado. Eu botei pra lá. Tava limpando. Ó. 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 Coloca e joga sempre o excesso para dentro. Não tem um segredo. E aí, gente? Estou gostando da aula? Viro aqui os cortes para um lado. Meia lua para o outro lado. E aí eu coloco quantos eu quero. E olha aí como está ficando a nossa... Belezura. Gente, quem quiser apostila ou curso, chama aqui no Zap, tá bom? Isso aqui é o meu WhatsApp. Que eu já já vou responder a todos. E aí, faltou o quê, pessoal? Faltou alguma coisa? Só o copo. Separamos ela em três partes. E agora... Vamos finalizar ela. Uma rosa simples que fica linda, né, gente? Ó. Preencho aqui novamente. Com o vermelho. Vou deixando aqui um pouquinho já mais clarinho, ó. Tá vendo? Pensei que vou deixando um pouquinho mais clarinho. Aí você já sabe que é por quê? Porque eu vou fazer uma luz. Gente, compartilha, por favor, nos grupos de pintura, tá, gente? Não custa nada aí vocês compartilhar aí nos grupos de pintura para me dar uma força, gente. Meu canal e minha página, eu acho que devido ao carnaval, devido a essas coisas, deu uma queda tão grande, gente. Não sei por quê. Eu acho que deve ser devido ao pessoal viajando, né? Desde o ano novo também. O pessoal viaja muito em ano novo. Aí vem para o carnaval. Vem essas datas tudo próximas. Aí, sem prazer de só ser a gente dar aquela baixinha. Mas, como eu digo sempre, né? Tudo nas mãos de Deus. Ele sabe todas as coisas e proverá o cordeiro. Olha aí, pessoal. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui a luz. Ó. No curso também, gente, você vai aprender a fazer aquelas, aqueles beiralzinhos aqui da rosa, tá? Aqueles outros cortes. Bastante coisa. Ó. E vou sempre limpando, ó. Dando aquela circuladazinha pra dar o formato dela. Ó. Tira o excesso. Não precisa deixar excesso de tinta. Tá? Dá aquela mesclada. Tinta na ponta. Eu venho. Uma vírgula. Duas vírgulas. E três vírgula. De um lado. Uma vírgula do outro. Duas. Três. Olha aí, gente. Que belezura, gente. Agora, imagina, pessoal. Isso num forro de cama. Né? Imagina a belezura que não fica na almofada. Quatro almofadas lindas dela, ó. Esquinha do branquinho. Tá aí a nossa princesa. Tá aí a nossa princesa. Só uma aulinha aqui, tá? Pra vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Espero que vocês gostem, compartilhem. Curtem bastante. Tá? Não esquece de orar a Deus por mim, pelo meu trabalho também. Já entrega meu trabalho nas mãos de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.